A Polícia Civil de Minas Gerais vai investigar as causas do acidente com o ônibus que matou sete torcedores do Corinthians e deixou outros 36 feridos. O veículo capotou na madrugada, aliás ontem de madrugada, na rodovia Fernão Dias, entre Brumadinho e Igarapé. A principal suspeita é que tenha ficado sem freio. As vítimas voltavam para São Paulo depois da partida entre Cruzeiro e Corinthians no Mineirão. De acordo com a Agência Nacional de Transportes, a viagem era irregular, motivo é que o ônibus não tinha registro nem autorização para realizar transporte interestadual de passageiros. Mais informações chegando ao vivo agora direto de Minas Gerais com a Mariana Reis. Diga, Mariana. Bom dia, Carla, Sheila e Megali. Pois é, esse ônibus que vinha de comboio com 43 passageiros, torcedores da organizada Gaviões da Fiel, quando bateu num barranco entre Igarapé e Brumadinho, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, e capotou. Sete pessoas morreram no local do acidente, algumas outras recusaram atendimento médico. Ao todo, a gente teve 27 feridos que foram socorridos, levados para hospitais de Belo Horizonte, também na região metropolitana. Eu falo agora aqui do Hospital Regional de Betim, para onde foram trazidas o maior número de vítimas, 25 pessoas, 25 feridos foram remanejados aqui entre os hospitais de Betim. Agora, de acordo com a última atualização da Prefeitura, houve aí até ontem à noite 17 altas dessas 25. Oito pessoas permanecem aqui neste hospital, sendo sete em estado considerado estável e uma em estado grave. Como vocês lembraram, a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, destacou que essa viagem era irregular, porque esse ônibus não tinha autorização para realizar viagens interestaduais. Relatos de sobreviventes é de que o motorista tenha perdido os freios e avisou os passageiros. A nossa reportagem conversou com o Eder Carlos, de 35 anos, que estava nesse ônibus e relembrou aí os momentos antes do acidente. Vamos ouvir. Estava no fundão, perto do banheiro, aí a gente acordou com a gritaria de que estava sem freio. Eu vi o motorista passando rápido por dois caminhões e dois ônibus, e aí ele fez a manobra de jogar em cima do barranco para tentar, acho que ele pensou que ia parar, mas dito que ele jogou, o ônibus tombou no barranco. Nossa reportagem também ouviu o aposentado Nilton Barbosa, ele que é pai de uma das sete vítimas que não resistiu. Ele lembra que sempre ficava preocupado com essas viagens que o filho fazia para acompanhar os jogos. Vamos ouvir o Nilton. Além dessa viagem clandestina e desse provável problema técnico, a geografia do trecho não ajuda. Nós conversamos com o tenente do Corpo de Bombeiros, Fernando Frois, que acompanhou a ocorrência. Ele destacou essas características, que o local é uma descida íngreme com curvas fechadas. Tanto é que o trabalho para poder destombar esse ônibus e também remover os corpos levou mais de sete horas. O tenente, então, conversou com a gente e destacou que somente a perícia é quem vai realmente revelar a causa do acidente. Vamos ouvir. Nós, que estávamos no local e tivemos contato durante a coleta de informações, alguns passageiros relataram ter escutado o condutor do ônibus gritar e dizer que o veículo estava sem freio, o sistema de freio estava no operante. Mas aí também cabe a perícia da Polícia Civil fazer os trabalhos e aderivar se realmente houve ou não um problema mecânico. Só para a gente concluir, a nossa reportagem também ouviu o diretor científico da Associação Mineira de Medicina do Tráfego, o doutor Alisson Coimbra, que destacou que essa contratação de serviço de transporte por viagem particular é algo muito comum entre as organizadas, porque é um transporte prático e também barato. Além dessa viagem, desse transporte ser mais em conta do que uma passagem comprada na rodoviária, por exemplo, os passageiros, os torcedores têm essa comodidade de combinar com o motorista, de levá-los até o estádio, aguardar e de lá mesmo eles já retornam para a cidade de origem. Mas essas cidades, esse tipo de viagem realmente corre esse risco e ele ressalta aí, então, a necessidade de consultar a NTT para verificar se a viagem está regular, se há uma viagem licenciada, como parece que não foi então, como a NTT já confirmou, não foi o caso desta viagem. A gente tenta contato desde ontem com a CFV Martins Transportes, que é a empresa responsável por este transporte, mas a gente até o momento não conseguiu retorno. E seguimos aqui, então, aguardando mais atualizações sobre essas vítimas. O IML comunicou que ainda na noite de ontem, os sete corpos das vítimas levadas para lá já foram liberados. Eu vou trazer aqui agora os nomes. Renan Wellington Barbosa, que foi até o pai desta vítima que a gente ouviu aí na reportagem, José Antônio da Silva, Andreu Nicolas Francisco, Alain Luiz Sampaio Aguiar, Hamilton Rogério dos Santos, Rodrigo Lacerda de Barros, todo de São Paulo, e por último, Vanderlei Henrique Simão, que era mineiro, também estava nesse ônibus. Aqui em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, o céu é nublado, os termômetros marcam 16 graus. Obrigada, Mariana, pelas informações. Bom trabalho por aí. Mariana vai seguir acompanhando esse assunto, é claro, havendo novidade, espaço aberto para ela. Sobre todas essas informações, a gente reforça aqui a importância do transporte regular, né? Porque o que é mais barato pode, muitas vezes, custar caríssimo, custar vidas, como nesse caso aqui, o transporte de passageiros é coisa séria, precisa ser encarado assim. Empresas regulares pagam impostos, passam por vistorias constantes, respondem a uma série de critérios de segurança, às vezes da garagem mesmo. Tem um amassadinho no ônibus, já não tem autorização de saída, de partir para uma viagem, e precisa ser assim mesmo, né? Está transportando gente, está transportando vida, é coisa séria. Então, que a NTT volte a informar sobre os detalhes em relação a multas a essa empresa, em relação à fiscalização em cima dos donos dessa empresa, é impressionante que essa empresa ainda não tenha se manifestado, não tenha falado. Já está configurado o transporte irregular de passageiros, porque não havia essa autorização formal, mas a gente precisa ir além, primeiro aguardar o trabalho final da perícia, mas também saber dessa empresa e punições, responsabilização em cima dessa empresa. Bom, a gente vai continuar no assunto, porque a Secretaria Nacional do Consumidor vai investigar a decisão da 123 Milhas de suspender os pacotes e a emissão de passagens da linha promocional. A medida vale para viagens com datas flexíveis, com embarques previstos entre setembro e dezembro. Quem tem os detalhes é Tiago Muniz. Bom dia, Muniz. Bom dia, Megali. Bom dia a todos. No comunicado enviado a clientes, a 123 Milhas afirma que o cancelamento ocorreu, abre aspas, devido à persistência de circunstâncias adversas imprevistas no mercado e também na oferta de voos que estão além do controle da empresa. Fecha aspas. Justificativa da empresa e muita gente chupando o dedo. Antônio Vasconcelos, por exemplo, ouvinte da Band News FM, tinha comprado quatro passagens para levar a família para a Disney. A viagem seria daqui a pouquinho, 1º de setembro. Ele e a esposa foram surpreendidos com o e-mail enviado pela 123 Milhas, avisando sobre o cancelamento. Minha esposa recebeu na caixa de e-mail dela, informando que estava cancelado o pedido e que nós não teríamos, na verdade, a emissão das passagens. Nós não tivemos nenhum tipo de contato, foi feito nenhum contato da empresa 123 Milhas conosco e nenhuma explicação foi dada com relação a esse cancelamento. E a gente começou a verificar as notícias. O principal problema é a gente convencer os nossos filhos agora, que eles, inclusive, trocaram uma festa de aniversário que nós iríamos fazer para eles, para realizar essa viagem agora para a Disney. Então é uma frustração muito grande. Situação semelhante vivida pela fisioterapeuta Érica Ferreira, que iria para Lisboa com a família. Foram oito passagens já pagas. Ela conta que ainda não recebeu o aviso do cancelamento por parte da 123 Milhas, mas até agora nada da emissão de bilhetes. As nossas passagens são para agora, dia 16 de outubro a 21 de outubro. São seis dias apenas. Então a gente está aqui desesperado, porque eu estou com hospedagens fechadas, eu estou com carro alugado, a gente está com muita coisa ali já organizada para poder arcar com isso, com esse tipo de viagem, com esse sonho de família. A gente está bastante apreensivo em qual caminho seguir, porque eu tentei os canais de comunicação com a 123 Milhas e eu não estou conseguindo acesso nenhum. Por enquanto, o que a 123 Milhas tem prometido? A devolução integral do valor, mas por meio de vouchers. Acrescido de correção monetária de 150% do CDI ao mês. A empresa diz ainda que esses vouchers poderão ser usados em até 36 meses. Em nota, o PROCON de São Paulo diz que vai notificar a empresa oficialmente hoje e vai pedir medidas para auxiliar os consumidores, de acordo com o diretor de atendimento e orientação do PROCON de São Paulo, Rodrigo Tritapepe. Na pandemia, nós tivemos uma lei especial que garantiu à empresa, por exemplo, a não devolução do dinheiro e a concessão de créditos. Mas veja, era uma lei especial que estava em vigor e hoje não vale mais. O que vale hoje é o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 35. 35 é o cumprimento da oferta. Se foi ofertado para o consumidor uma condição, essa condição vai ter que ser executada, ou a empresa emite créditos para outro produto, ou a devolução de dinheiro. Mas é a escolha do consumidor e não a vontade da empresa. O diretor de atendimento do PROCON de São Paulo destaca ainda que há uma cadeia de prejuízos por parte do consumidor que precisam ser consideradas na hora de ter esse ressarcimento, como, por exemplo, a contratação prévia de hotéis e outras despesas já acordadas com outras empresas que não. Há um, dois, três milhas. Esse assunto deve render muito ao longo do dia, além do PROCON de São Paulo, PROCON do Rio, PROCON de Minas Gerais, autoridades federais, todo mundo de olho. Lembra o caso que a gente teve há pouco tempo com outra prestadora de serviço, a URB, que a gente também noticiou aqui na Bandidos FM. E muitas vezes o passageiro acaba ficando... Lembra muito. Pois é, lembra muito o caso da URB, né? Da Hotel Urbano. Agora, condições adversas do mercado servir de argumento para não cumprir compromissos, se a moda pega, imagina quantas empresas não vão fazer isso para dar uma banana para o consumidor. O argumento de condições adversas do mercado. E você, consumidor, veja bem, quando for pagar a sua conta, por exemplo, que é um compromisso, pagar uma conta é um compromisso. Veja bem, eu tenho condições adversas aqui na minha casa e não vou pagar. Mas não paga, não paga imposto, não paga... Não é assim que funciona, é um compromisso assumido, né? Então, agora, a sequência de desrespeito com o consumidor é impressionante, porque, primeiro, o argumento de que não vai devolver o dinheiro, vai dar voucher para você trocar dentro do próprio programa da 1, 2, 3 milhas. Eu quero lá um voucher da empresa que eu sei lá se está quebrando? O voucher, essas famílias já tinham. Pois é, exato. O voucher você já tinha. Na forma de passagens. Exatamente. A outra coisa é os gastos sobre os quais a gente falou, os gastos envolvidos numa viagem. As pessoas já reservaram hotel, já fecharam voos internos, alugaram carro. Como é que ficam esses gastos? A empresa também não responde. E, ao não responder, não se comunica com o consumidor, dê um e-mail, colocou um e-mail à disposição apenas. Sabe, sei lá, quando haverá uma resposta para as pessoas? As pessoas estão muito inseguras e com toda razão. É verdade. CPI das pirâmides financeiras vai convocar o presidente dessa empresa, dono dessa empresa, da 1, 2, 3 milhas. Segundo o presidente da CPI, o deputado Áureo Ribeiro, o que se fala é em um esquema parecido com o das pirâmides, Tiago, que ela vende sem o compromisso de arcar com as responsabilidades, com os clientes. Então, é uma espécie de pirâmide, porque vende um negócio que não existe. E aí, faz o negócio o seguinte, faz o negócio o seguinte, então, vamos ver como é que esse novelo aí de lã vai ser destrinchado. É, definitivamente, uma maneira de olhar a questão, Carla. Agora, essas empresas todas com soluções tecnológicas e tudo, é tudo muito bom, tudo muito bem, até o momento em que sai uma coisinha fora do script. A partir do momento que muda alguma coisa, a gente vê sérios problemas e de novo sobrando para o consumidor, como de custo tudo. Aliás, é tanta coisa, já que a gente pegou esse caminho paralelo, tanta coisa acontecendo no Congresso que as pessoas se perdem. Tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes não sabiam que existia, em andamento, não está em formação não, uma CPI das pirâmides financeiras. É a CPI das criptomoedas. Talvez essa expressão o nosso ouvinte já tenha ouvido, que investiga especialmente a ação dessas empresas que vendem bitcoins e similares e já convocou gente muito conhecida, Tata Werneck, Kauan Reimonde, Ronaldinho Gaúcho, para depor. Então, está sem muito alarde, mas está acontecendo essa CPI agora no Congresso. Valeu, Muniz. Valeu. O apresentador Fausto Silva segue internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo e está na fila do transplante de coração. Entrou para a fila única dos transplantes, o Ivan Brandão está por aqui para trazer mais informações. Diga, Ivan. É isso, Carla. Ele permanece internado no Hospital Albert Einstein. Deu entrada no dia 5 de agosto e a nota que foi divulgada nesse final de semana fala de um agravamento de um quadro de insuficiência cardíaca no apresentador Fausto Silva. um boletim assinado pelos médicos Fernando Bacal e Miguel Sendoroglu Neto, que estão atendendo o Faustão. E como você disse, nessa nota há essa informação de que o quadro do apresentador se agravou, um quadro de insuficiência cardíaca, que é algo que acompanha ele desde 2020, está sob cuidados intensivos e há essa indicação, diz a nota, para o transplante cardíaco. O Faustão, inclusive, está passando por diálise e precisando de medicamentos ali para ajudar na força do bombeamento do sangue para o coração, dizem os médicos. E é a mesma nota que fala que ele já foi incluído na fila única de transplantes, que é regida pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E essa fila é uma fila única, é uma fila do SUS, e ela leva em consideração não só a disponibilidade de um órgão para ser transplantado, mas também o tempo de espera que a pessoa está na fila, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso. Então, são essas as informações envolvendo o quadro de saúde do Faustão, que recentemente teve o último programa aqui na TV Band, e foi bastante emocionante. Ele gravou um vídeo nas redes sociais, falou sobre isso, enfim, aparentou estar, vou dizer, animado ou confiante numa recuperação nesse vídeo que ele postou, mas a gente vai seguir acompanhando aqui os próximos boletins. Foi na última sexta-feira, a exibição desse programa que foi gravado anteriormente, na participação do Faustão, Faustão na Band, foi o último programa porque, a partir de hoje, um novo projeto entra no ar às oito e meia da noite. E imagina ouvir dizer que algumas homenagens serão feitas em agradecimento ao Faustão a todo esse tempo que ele passou aqui na Band, também a história da televisão brasileira, o louco, bicho. Então, esse novo programa da Band vai acontecer também por toda a história trilhada pelo Faustão. Então, a gente está aqui na torcida pela recuperação desse monstro sagrado, bicho, da televisão brasileira. Tanto no profissional quanto no pessoal. Beijo, Ivan. Obrigada. Beijo, Ivan. Obrigada, Ivan. Vamos aqui com mais destaques do dia. O STF tem maioria para liberar juízes de atuar em processos de escritórios ligados a parentes. Fala aí, André Viana. O Supremo Tribunal Federal forma maioria para autorizar juízes a atuarem em processos em que uma das partes seja representada por escritórios de advocacia de familiares. A ação foi apresentada pela Associação dos Magistrados Brasileiros e busca invalidar um trecho do Código de Processo Civil que estabelece que juízes não podem julgar matérias em que um dos réus ou autores é cliente da firma de algum parente. Com isso, o magistrado deveria se considerar impedido de participar do processo mesmo que os envolvidos estivessem sendo representados por outros escritórios. votaram a favor da manutenção da regra antiga os ministros Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Já os ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Luiz Fux, Cássio Nunes Marques e Alexandre de Moraes votaram pela derrubada do trecho. O julgamento corre em plenário virtual e os demais ministros têm até o fim do dia de hoje para lançar os votos. O general Mauro Lorena Cid é proibido de visitar o filho do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro na prisão. A decisão é do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e foi tomada depois que os dois passaram a serem investigados no caso das joias negociadas no exterior, entre elas aquele Rolex recebido por Bolsonaro de autoridades da Arábia Saudita que foi vendido e depois recomprado por Frederico Vasseff nos Estados Unidos. Bom, o relógio foi devolvido no início do ano depois de uma decisão do Tribunal de Contas da União que entendeu que o item não poderia ter sido lançado no acervo privado do ex-presidente. para o TCU a peça não poderia ser classificada como de natureza personalíssima como a gente já explicou aqui algumas vezes. O ex-presidente nega, no entanto, que tenha mandado o ex-ajudante de ordens vender as joias e diz que ele tinha autonomia. Durante um evento em Goiânia Jair Bolsonaro deu uma declaração que foi vista como um sinal de que pode deixar o Brasil. sei dos riscos que corram em solo brasileiro mas não podemos ceder porque a luta por democracia a luta por liberdade ela vale mais que a nossa própria vida. Bom, a ideia de que Mauro Cid teria autonomia para colocar à venda um presente recebido por Jair Bolsonaro é ridícula por mil razões. A primeira é que o presente não é de Bolsonaro é do Estado brasileiro. Sendo de Bolsonaro vamos dizer que esse era o entendimento no gabinete aqui o entendimento é de que esse relógio pertence ao presidente. Ah, então é assim que funciona a relação entre Bolsonaro e Mauro Cid ele tem autonomia para vender qualquer coisa que pertence ao presidente ele pode vender por exemplo os ternos de Bolsonaro ele pode vender o carro de Bolsonaro sem consultar o presidente ele pode vender o que? As camisas de time de futebol falsificadas de Bolsonaro ele tem autonomia para isso? É esse o entendimento do que significa o trabalho de um ajudante de ordens? É óbvio que não. em relação a natureza personalíssima a gente já cansou de tratar aqui e sobre essa pista de Bolsonaro de que ele poderia deixar o Brasil a gente vai tratar na sequência primeiro só o finzinho do texto aqui a fala do presidente pode acelerar uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre uma possível apreensão do passaporte dele o pedido foi feito por integrantes da CPMI dos atos de 8 de janeiro encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes tem muita gente que está na expectativa de uma prisão iminente de Jair Bolsonaro uma prisão preventiva etc e a gente tem dito aqui que isso vale mais para a conversa de rede social e de boteco do que para os fatos de verdade porque uma prisão preventiva precisa ter razões para acontecer mesmo que Mauro Cid eventualmente diga publicamente que sim ele fez tudo que fez por ordem de Jair Bolsonaro que Mauro Lorena Cid confirme a tese que Frederic Vasseff conte logo quem deu as ordens para que ele fosse aos Estados Unidos retomar aquele relógio Rolex Rolex mesmo que a gente descubra qual foi o destino do relógio Patek Filipe e descubra que foi por ordem do presidente que ele eventualmente foi vendido e escondido em algum lugar mesmo que Bolsonaro acumule uma dúzia de batons na cueca ainda assim não necessariamente isso seria o suficiente para justificar uma prisão preventiva a prisão viria sendo em condições normais de temperatura e pressão após o julgamento e condenação em todas as instâncias o que a gente precisa para que haja uma prisão preventiva especialmente uma prisão que tem que ser decretada com muito cuidado por se tratar de um personagem importante um ex-presidente o risco de convulsão social tudo isso é levado em conta pelo ministro ou pelo juiz no momento de assinar uma ordem como essas o risco de fuga a evidência de que o réu estaria tentando apagar provas ou interferir de alguma maneira no processo por meio de por vários meios entre eles a coação a outros envolvidos no caso até a semana passada a gente podia afirmar com alguma segurança que a prisão preventiva não estava no horizonte porque nada disso parecia um risco real só que agora Bolsonaro de livre e espontânea vontade sem ser consultado diz em voz alta que corre risco no Brasil sugerindo portanto que só estaria em segurança em algum país estrangeiro de quebra vem o advogado de Bolsonaro e o advogado de Mauro Mauro Cid fazem aquela pataquada que a gente está vendo desde quinta-feira de contar uma história depois descontar de falar que um advogado conversou com o outro depois falar que não conversou depois admitir que conversou sim mas que não sabe direito como isso aconteceu e fica parecendo que o advogado do Mauro Cid pode ter sido coagido que o próprio Mauro Cid pode ter sido ameaçado tudo isso são possibilidades mas as possibilidades podem pesar no momento em que a mão do ministro assinar uma eventual ordem de prisão preventiva então tudo isso parecia longe do horizonte imediato do presidente a prisão preventiva mas pelas decisões tomadas pelo próprio Jair Bolsonaro e pela sua defesa e pela defesa de Mauro Cid a prisão preventiva fica um pouquinho mais próxima estou dizendo que ela vai acontecer nessa semana em breve que ela vai acontecer não não estou dizendo nada disso mas ela ficou um pouquinho mais próxima agora em relação ao que estava na semana passada a gente conta aqui que o Brasil passou por uma tentativa de golpe de estado não foi bem sucedida por vários motivos entre eles você não tem a dúvida a completa inabilidade a completa ignorância a completa burrice dessa gente que parece estar querendo cavar uma prisão para o ex-presidente vamos para a economia agora porque a Câmara dos Deputados deve votar nessa semana a proposta da nova regra fiscal hoje o relator do projeto deputado Cláudio Cajado vai discutir o parecer com o presidente da casa desculpe Arthur Lira integrantes do governo e líderes partidários a ideia é manter a versão original do texto descartando as mudanças feitas no Senado texto precisa ser aprovado até o dia 31 de agosto caso contrário a regra atual do teto de gastos vai permanecer e é com base na nova regra fiscal que o governo vai decidir com o Congresso o orçamento do ano que vem a votação está emperrada porque o Centrão espera pela reforma ministerial que já foi acertada entre Lula e o presidente da Câmara Arthur Lira além dos ministérios do desenvolvimento social e também dos portos e aeroportos o bloco quer comandar a Caixa e a Funasa as mudanças no entanto só devem ser concretizadas quando Lula voltar das agendas oficiais por países da África mais cedo o presidente desembarcou em Joanesburgo ao lado da primeira-dama Janja da Silva do ministro da Fazenda Fernando Haddad e também da ex-presidente Dilma Rousseff que comanda o banco dos BRICS a gente tem mais de Brasília agora com Rafael Procópio esperada pelo Centrão a reforma ministerial deve acontecer somente no fim do mês a questão está sendo novamente adiada pela viagem do presidente Lula à África e à espera da votação definitiva das novas regras fiscais Lula que chega na África do Sul para a reunião dos BRICS vai visitar ainda Angola e São Tomé e Príncipe retornando ao Brasil na próxima segunda-feira o assunto é tratado como algo de competência exclusiva do presidente e os ministérios que terão comando trocado ainda não estão definidos o fato é que os novos integrantes da base do governo PP e Republicanos têm o interesse de administrar pastas que são muito importantes para o partido do presidente o PT e a cúpula dos BRICS dessa semana ou nessa semana deve ser dominada por discussões relacionadas à entrada de mais países no grupo China e Rússia pressionam Brasil, Índia e África do Sul a acelerar o processo de adesão atualmente mais de 20 nações estão nessa fila para ingressar no bloco para o professor de relações internacionais da USP Pedro Costa Jr a expansão é certa o que não se sabe ainda é como e quando quais os critérios dos países que irão entrar primeiro precisa estabelecer uma lista de critérios essa lista inexiste nesse momento nós temos países como a Argentina e a Indonésia como Emirados Árabes e Cuba são países com realidades concretas muito dispares muito distintas para entrar no grupo mudando de assunto o policial civil que emprestou a arma para a mulher balear um advogado todo mundo viu esse caso todo mundo aqui está sabendo do que a gente está falando um caso bárbaro as imagens são muito fortes inacreditável o que aconteceu na capital do Amazonas o policial civil que emprestou a arma para a esposa ir lá e balear um advogado enquanto o casal agredia uma babá foi preso em Manaus o Vitor Litaif tem as informações estão presos o policial civil Raimundo Nonato Machado e a esposa Jussara Machado que agrediram uma babá e balearam o advogado em um condomínio de Manaus os dois permanecerão presos à disposição da justiça com relação ao investigador a polícia civil afirma que o caso também será apurado administrativamente imagens de câmeras de segurança mostram Jussara agredindo a babá Cláudia Gonzaga após uma discussão na saída do elevador Raimundo Nonato acompanha de perto e impede o socorro da vítima o advogado Igor Colares aparece para ajudar a babá mas também é agredido pelo policial um investigador então entrega a arma para a esposa que dá um tiro na perna do advogado ele foi atendido em um hospital da região e passa bem o caso aconteceu na última sexta-feira em nota a polícia civil do Amazonas disse que não compactua com qualquer desvio de conduta e afirmou que todas as transgressões do agente serão apuradas é o que tem de informação é que o que provocou tudo isso né segundo essa esposa do policial disse na audiência de custódia é que ela não gostou de um comentário feito pela babá essa mulher de 40 anos sobre o cachorro da mulher do agente isso? isso a motivação seria essa não gostou de um comentário sobre o cachorro comentário quem comenta ou quem comenta alguma coisa sobre um cachorro ou fala que ele é lindo bonitinho ou faz uma brincadeira qualquer nada que aí alguém falar assim mas como se atreve como se atreve o que as pessoas interagem conversam entre si fazem brincadeira se a brincadeira não é bem vinda você pede desculpas e a vida segue não há nada que justifique uma reação dessas que termina com uma pessoa baleada parabéns a esse policial civil enjaulado no lugar que merece solta a arma na mão da esposa completamente desequilibrada imaginando que o desfecho seria qual? que ela como o que ele imaginava? que ela fosse lá intimidasse as pessoas o que ele imaginava que pudesse acontecer? que pudesse impedi-la de apertar o gatilho deu no que deu esse irresponsável que trata assim o seu objeto mais importante de trabalho o privilégio que lhe é concedido pelo Estado como braço armado do Estado brasileiro pra isso que serve um policial esse cara tem que ser enjaulado investigado muito a fundo e processado imediatamente ela nem se fala enfim que casal na Bahia a Polícia Federal ainda investiga o assassinato da líder quilombola Bernadette Pacífico a Yala Orixá foi morta por dois homens armados que usavam capacetes isso foi na quinta-feira da semana passada um crime bárbaro por causa da representatividade desse grupo dos quilombolas e ela era uma líder muito respeitada e também pela violência do crime ela levou mais de 10 tiros na cabeça e o Micoano vai trazer mais informações o assassinato da Yala Orixá mãe Bernadette líder do quilombo Pitanga dos Palmares pode estar relacionado com a vinda de terras e extração ilegal de madeira a informação é da ouvidora do Ministério das Mulheres Thais Lima esta é uma das linhas da investigação a investigação corre em sigilo mas nós estamos acompanhando de perto o desenrolar dessa investigação pra que a gente possa ter um resultado efetivo pra que os adressores sejam identificados e punidos a comitiva da pasta esteve na sexta e no sábado na Bahia para participar do velório e do sepultamento de mãe Bernadette segundo a secretária estadual de promoção da igualdade racial e dos povos e comunidades tradicionais Angela Guimarães os familiares da Yala Orixá foram retirados do quilombo como medida de proteção e o policiamento foi reforçado na região o governador Jerônimo Rodrigues se reuniu no sábado com secretários estaduais para definir uma estratégia integrada de atuação nas investigações do caso lideradas pelas polícias civil e militar da Bahia a polícia federal também apura o caso em comunicado a ONU condenou o crime e convocou as autoridades brasileiras a se empenharem a se empenharem em fazer uma investigação celere imparcial e transparente Luísa Gonçalves e Daniel Noboa vão disputar o segundo turno da eleição presidencial no Equador a chapa de Fernando Vila Vicenço candidato assassinado durante um comício ficou em terceiro lugar o Arthur Coelho tem os detalhes após a corrida eleitoral mais violenta do Equador dois ex-deputados vão disputar o segundo turno para a vaga de Guilhermo Laço que dissolveu a Assembleia Nacional e convocou novas eleições a campanha para o mandato tampão de um ano e meio foi marcada pelo assassinato do presidenciável Fernando Vila Vicenço e por outros episódios violentos mais de 100 mil policiais garantiram a segurança nos locais de votação nesse domingo a esquerdista Luísa Gonzales ligada ao ex-presidente Rafael Corrêa teve 33% dos votos aos eleitores a advogada afirmou que caminha para uma história diferente no país Olha aí uma vitória uma vitória cidadana Hoje é uma vitória uma vitória cidadã Obrigada ao povo Equatoriano que apesar de tudo saiu para votar e votou na revolução cidadã Viva as mulheres do meu país Do outro lado o empresário liberal Daniel Noboa um outsider de centro-direita teve 23% dos votos em coletiva ele dedicou a vitória ao povo A partir de amanhã temos que voltar a trabalhar temos que fazer campanha novamente amanhã estaremos de volta com as pessoas que é onde devemos estar agora O segundo turno das eleições acontece no dia 15 de outubro Para a professora de relações internacionais da Unifesp especialista em América Latina Regiane Bressam o próximo presidente do Equador terá de colocar a segurança e o combate ao narcotráfico como prioridade O país vai ter que trabalhar muito com segurança instituições fortes e firmes para que o Estado tenha condições de conter esses grupos grupos, claro que tem interesses políticos que começam a trabalhar para além do seu objeto em si que é o próprio narcotráfico justamente por isso que estudamos nesse mês a morte de Vídia Vicêncio relacionada diretamente ao narcotráfico Vamos falar de futebol? Vamos, vamos falar de futebol Vamos falar de Palmeiras então que diminuiu a vantagem mas o Fogão continua liderando de nada de nada, Verdão é nóis Continua liderando com folga o Campeonato Brasileiro depois do empate por 0x0 com o São Paulo no Morumbi Agora são 11 pontos de vantagem para o Fogão Yuri Queiroga Goiás e Atlético Paranaense fecham logo mais às 8 da noite a vigésima rodada do Brasileirão O Esmeraldino está a um ponto à frente do Santos que abre a zona de rebaixamento O Peixe neste domingo quebrou um jejum de mais de 40 dias sem vitórias e de virada bateu o Grêmio por 2x1 na Vila Belmiro Mesmo assim não saiu do Z4 porque o Bahia goleou o Bragantino por 4x0 em Salvador Já o Flamengo com um golaço de Gerson nos minutos finais bateu o Curitiba por 3x2 no Couto Pereira e ficou na terceira posição com 35 pontos 13 a menos que o líder Botafogo E no futebol interna... E o São Paulo amassou o Botafogo no sábado no Morumbi só gostaria de registrar que mais de 50 mil São Paulinos foram lá ver o time reserva enfrentar o líder do campeonato aí depois no segundo tempo entraram Caleri Lucas Moura entraram boa parte dos titulares e eu me lembrei de certa vez ah não dá pra contar a história agora né não estamos sem tempo mais tarde então em frente só pra dizer quem não esperava mais decepções de Neymar achou que ele já tivesse usado todas elas uma nova Neymar realizou neste domingo o primeiro treino pelo Al-Hilal com dores na coxa o atacante brasileiro fez exercícios na academia do Clube Saudita como parte do processo de recuperação pois é no sábado ele foi apresentado com festa antes da partida contra o Al-Feyra e assistiu ao empate por um a um entre os dois clubes da arquibancada mas vem cá Neymar não ia jogar? ah não ia jogar? mas é logo depois do jogo o técnico Jorge Jesus disse que Neymar está lesionado e criticou o fato de ele ter sido convocado pela seleção brasileira agora a minha primeira preocupação com o Neymar é recuperar o Neymar fisicamente é por o Neymar render aquilo que ele sabe fazer que é jogar futebol e muito bem porque nós para além do Neymar também vamos contratar um avançado portanto já me esqueci do nome em brasileiro ponta de lança como é que se diz? Centravante e pronto e é isso estamos muito felizes com a chegada do Neymar vocês viram hoje o estádio teve 60 mil pessoas e nós Aldilal ficamos muito muito gratos e agora esperamos que ele passe isso para dentro do campo toda a sua influência que ele tem tido agora dentro do campo seja uma ele não tem data para a estreia porque ele está convocado para a seleção ele não tem data ele não pode jogar na seleção ele está lesionado o Neymar está lesionado ele não eu acho que ele nem devia de ir ao Brasil mas pronto mas isso é um problema do Alilal ele tem que recuperar do problema que ele tem muscular para poder começar a jogar que é aquilo que ele está a fazer e bem Neymar foi chamado pelo técnico Fernando Diniz para defender o Brasil nas duas primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026 a seleção estreia contra a Bolívia no dia 8 de setembro em Belém no Pará depois visita o Peru no dia 12 Lima vai ser o local da partida e lembrando o Salditão com transmissão na tela da Band tivemos o início das transmissões neste sábado aqui foi neste sábado domingo neste domingo e foi já foi muito bem muito bem recebido pelo público teve a apresentação do Neymar embora ele não tenha jogado foi a apresentação oficial dele mas é isso só para lembrar as transmissões dos jogos do Salditão na tela da Band podemos amarrar só aqui já que a gente está com futebol a gente começou o jornal falando disso conquista da Copa do Mundo feminina a Espanha se tornou o segundo país a levantar a taça em mundiais feminino e masculino antes dela só a Alemanha vencedora a Inglaterra não ganhou nenhuma não não é então Estados Unidos ganhou no feminino então é campeã no feminino mas não no masculino enfim ontem a equipe espanhola se sagrou campeã venceu a Inglaterra por 1 a 0 em Sidney gol da lateral esquerda e capitã Olga Carmona já falamos sobre o beijo se você perdeu só no comecinho do jornal se você perdeu um beijo só puxar aqui a barra a bochecha futebol com Milton Neves oferecimento e rara agricultura é a nossa vida hotel terras altas lazer diversão e gastronomia pertinho de você IVECO conforto economia e tecnologia esse é o S-Way o novo caminhão pesado da IVECO e se crede conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil se crede gente que coopera cresce Oi Milton bom dia Fala aí Megali Alô Cheira Magalhães Oi Milton Alô a segunda-feira já chegou mas a bola rolou muito sábado e domingo hein quer ver vamos mostrar pra vocês aí porque muita gente já sabe mas não custa né não custa a gente repetir placar do campeonato brasileiro bem vamos começar com os jogos do sábado porque o internacional em casa o Alexandre Prestes do grupo Anderantes de Rádio é um pé frio ele falou que ia ser 7x1 pro internacional o Fortaleza foi a Porto Alegre a europeia capital lá do Rio Grande do Sul e ganhou de 1x0 rapaz e o Fluminense 3x1 América Mineiro Fluminense que tá aí lutando ainda pelo título hein e o Cuiabá dessa vez não teve milagre do time de Cuiabá e do Davidson Cuiabá 0 Palmeiras só ganha 2 e o Cruzeiro recebeu o Corinthians bom público lá em PH cartão mundial do Galo entendeu e o Corinthians só empatou com o Cruzeiro em 1x1 e o Vasco rapaz conseguiu uma vitória importante pra ele mas desastrosa pro Atlético Mineiro Vasco 1x0 no Atlético Mineiro e o meu Santos Futebol Clube ganharmos o Grêmio que não é fácil o Santos perdido 1x0 na Vila Belmiro ontem mas o Santos virou 2x1 um gol do Pelé um gol do Coutinho e o Curitiba em casa rapaz o Flamengo jogou nada mas fez um gol a mais então segundo o Consta num jogo de futebol quem faz um gol a mais em relação ao adversário ganha o jogo então deu o Curitiba 2 Flamengo 3 um resultado injusto e o Bahia rapaz uma surpresa que o Bahia recebeu o Red Bull Bragantino que é um time pão e o Bahia meteu 4x0 nossa agora o Botafogo tá aí na liderança ainda com 48 pontos Palmeiras tem 37 o Flamengo tem 35 e o Fluminense tem 34 pontos são os melhores do campeonato até agora um grande abraço pra vocês boa semana e vocês sabem futebol é na Pant News FM que é